Um morador do bairro Conquista, em Governador Valadares, foi sequestrado. A vítima foi levada por dois homens que faziam ameaças com uma arma de fogo. Dentro do carro havia um galão de combustível que, segundo a dupla, seria para incendiar a vítima. Olha, deixa eu chamar o Fantônio Peço para contar isso para a gente aqui, sequestradores. Foi reviravolta aí nesse caso, como está chamando a edição aqui, né, Fantônio? Você está cobrindo esse caso? Por favor, a informação. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Bananço Geral. Boa semana de trabalho, boa semana a todos. Nicomédias, uma situação inédita em Teoflotone, em que um homem sequestrado conseguiu matar os dois sequestradores. O fato aconteceu na Vila Ramos, Zona Norte de Teoflotone, quando os sequestradores pararam para poder fazer um contato com o irmão da vítima e, segundo informações da polícia, extorquir, pedir 350 mil reais para a libertação do refém, irmão dele, que estava dentro do carro, sob a mira de uma pistola Acalibre 380, com galão de gasolina entre as pernas, que seria utilizado para tirar a vida dele. E deram um prazo. Evidentemente que a pessoa que recebeu essa ligação, o irmão do comerciante, disse que não tinha como levantar 350 mil reais de forma instantânea. Ele pediu um prazo e aí foi dado esse prazo. Após esse contato, houve uma briga dentro do veículo, segundo a polícia. A pessoa sequestrada, ele conseguiu se desvencilhar das mãos amarradas, tomou a pistola do suspeito que estava ao lado dele no banco de trás do veículo, atirou, em seguida o veículo sai em marcha a ré do posto, bate no meio-fim em um caminhão e o segundo cidadão, o motorista, que estava nesse veículo, ele sai do veículo e aí acontece que a pessoa sequestrada sai do veículo e com a pistola atira e mata a segunda pessoa que havia sequestrado ele na cidade de Governador Valadares. Em seguida, o cidadão sai do posto, sai do local, vai para o bairro Bela Vista, onde foi preso pela polícia em flagrante. Levado para a delegacia, ele contou que realmente agiu por conta dessa situação. Ele reagiu porque iria ser morto a todo momento. Na viagem de Governador Valadares até Teoflotone, várias vezes os suspeitos o ameaçaram, que ele iria morrer, chegaram a falar com ele que não ia ter nem o velório dele, a família não ia nem fazer o velório dele, por conta do que iriam fazer com ele. Então, por conta de todas essas circunstâncias, ele contou à polícia que conseguiu tomar a pistola que era utilizada para ameaçá-lo e tirou a vida das duas pessoas. Essa situação, Nicomédias, é o extrato. E aí vai ser feito, agora está sendo feito uma investigação conjunta entre a polícia de Governador Valadares, onde esse comerciante foi sequestrado, a informação de que ele teria, foi contratado para levar sete grades de cerveja a um determinado loteamento, parece o loteamento de Acarandá, para uma festa. E quando chegou, foi rendido. Então, essa história está sendo verificada. O advogado de defesa desse cidadão que foi preso em flagrante disse que ele não tinha conhecimento com esses dois suspeitos e que eles perceberam que esse comerciante tinha um irmão que morava na América. Então, tudo isso está sendo verificado. A investigação conjunta de Governador Valadares com a polícia em Teóflotone, Nicomédias. É claro, Antônio. Importante a gente dizer que o caso está bem confuso, assim, em razão de levantamentos que estão sendo feitos. Eu sei que você está preparando um material para exibir logo mais no MG Record, com o solo Bernardo, mas está começando a investigação. Então, logo, a polícia civil, seja a delegacia de Governador Valadares, que está no caso em parceria com a delegacia de Teóflotone, qualquer um dos delegados ou delegadas que estiverem presidindo esse começo de investigação, se quiserem falar com a nossa equipe, é importante que a gente ouça para eles contarem dessa dinâmica. Eu sei que precisa ainda do trabalho pericial, ouvir versões, acompanhar imagens de circuito de segurança para depois trazer um resultado dessa investigação que só inicia. Mas o caso é bem confuso, é bem tumultuado. Eu sei que você está acompanhando de perto aí. Qualquer novidade pode chamar a gente aqui no Balanjo Geral, viu, Antônio? Obrigado. 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 Obrigado.